Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Factor e tal, e aos pouquinhos agora estamos colocando, molhando o pezinho no late game do jogo. Vamos lá, eu preciso fazer uma coisa importante aqui antes de mais nada, antes de dar continuidade, que é desenvolver aqui uma entrega melhor de moedas vermelhas, ah, meu centro da cidade já pode ser, ah, eu já estou com as moedas vermelhas, moedas roxas, desculpa, acho que eu posso upar dois níveis se marcar, 7, 8, 8 e 9, e aí podia upar o 9 também, o 10 no caso eu poderia upar já, que seria o tamanho máximo da base, é só esperar produzir, porque a minha produção aqui já está incessante de moedas roxas, ficou redondinha aqui essa produção, o que eu preciso fazer, olha o tamanho da área que pega a base nível 9, lembra que eu falei para vocês que ia aumentar, olha isso, olha a diferença da base, por exemplo, para a entrega de material, a entrega de material é só essa área aqui, tá, isso aqui é toda a área que o material é entregue por conta da base, né, então depois que entrou essa mecânica no jogo de fazer a entrega dos materiais através da base, melhorou muito a parte de aumentar a felicidade da galera, né, mas mesmo assim não é uma tarefa fácil pegar felicidade máxima não, né, deixa eu colocar umas casas aqui, que tenho quatro casas disponíveis, pode ser aqui, ó, uma, duas, três, coloque isso aqui, quatro, é, e água para elas, uma, duas, três, quatro, ficou casa sem água, aqui, ó, pimba, 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 e pimba, e aqui também, rapaz, tinha um monte de casa sem água, beleza, estou quase berolando ali, ó, o nível populacional 11, e aí o que eu preciso fazer, eu preciso de uma entrega moeda, é, de moedas vermelhas mais consistente, né, porque atualmente, olha só o que eu estou entregando aqui de moeda vermelha atualmente, está entupido de roupa, roupa está dando bom, se eu clicar aqui, eu consigo ver melhor, espera aí, onde é que eu, é na casa direto, né, na casa tem uma visão melhor aqui, ó, por exemplo, roupas, ó, está vendo que está marcando, aqui, ó, está vendo que está marcando azul e verde atrás da roupa ali, o azul significa que a felicidade está sendo, é, está dando conta, tá, a produção nossa atual está dando conta de distribuir para todas as casas que estão no alcance, e o verde é o tempo de duração, tá, então quanto mais material você tem armazenado para ser distribuído, maior fica essa barrinha verde, o que não pode acontecer é a barrinha azul atrás diminuir, deixa eu ver se tem alguma aqui que está, o azul está diminuindo, a água está cheio, comida está cheio, ferramentas está cheio, aqui, ó, o óleo de peixe, está vendo a barrinha azul dele, ó, não está suprindo a necessidade que eu tenho atualmente de óleo de peixe, eu acho que é por causa da minha extração, tá, já deve estar acabando o meu peixe aqui, ó, ele é reposto com o tempo, cadê, ó, está vendo, era bem maior, vocês lembram, era bem maior isso aqui, ó, e antigamente também tinha muito mais peixe no jogo, é, será que vale a pena eu fazer uma cabana de pesca aqui? E aí eu já tiro isso aqui e consigo fazer um negócio, eu colocaria essa cabana de pesca nessa reta aqui, assim, certo, todos esses blocos aqui em volta fica disponível para extração de peixe, vamos dar um boost aqui de moeda vermelha, vamos dar, vamos dar, aí eu consigo extrair o peixe nesse rate aqui, ó, acho que mudou a receita aqui, viu, parece que mudou a receita, porque ele está pegando só onde tem peixe, ó, antes ele pegava fora da área onde tinha peixe, será que mudou isso? Não tinha parado para ver isso ainda não, dois, três de altura, que aí os barcos ajudam aqui e o peixe é puxado, se eu não me engano, a de pesca, ela conseguia pescar onde não tinha peixe, mas parece que agora não tem mais isso, ó, parece que agora você só consegue pescar o peixe onde tem, ou eu estou comendo bola de alguma coisa, bom, depois eu vou acabar descobrindo se está certo ou se está errado, mas pelo menos agora a produção de peixe voltou a subir ali, mas já já vai ter problema aqui, né? Vamos lá, eu preciso de moedas vermelhas, vamos aumentar um pouco mais a área aqui de atuação, puxar essa rua aqui um pouco mais para cá, ó, e para cá, deixa eu ajeitar aqui que o chão está meio, está meio zoado aqui, nivelar terreno, tamanho máximo, eu quero essa altura aqui, ó, nivelar tudo isso aqui, ó, moeda vermelha, como vai? Aqui e aqui, né? 9k, gastei até demais, é... eu vou entregar tábuas, pera aí, deixa eu puxar isso aqui para cá, então, ó, essa rua aqui, eu vou puxar ela aqui, então, ó, que aí tem bastante espaço ainda para pôr mais casas, não tem problema não, então aqui vai mais uma loja, tá? Você pode distribuir quantos edifícios de distribuição você quiser, tá? Vocês podem ver que eu tenho um aqui, ó, que é o que está recebendo ali as roupas, mas eu posso ter outro aqui, ó, sem problema, ó, tá? E a distribuição é exatamente a mesma, eu quero uma serralheria aqui, ela vai entregar as tábuas diretamente para cá, ó, 2, 3, fazer também aqui com 3 de altura, mais rápido possível eu quero essa entrega, 2, 3, certo? E aqui, produção, o papel conta como, é, o papel não entra aqui, o papel conta como pesquisa, um ponto de pesquisa, deixa eu ver qual que é o nível aqui do, de entrega, aqui, ó, é, estão recebendo já porque o papel, ele entraria, eu já estou entregando já o papel pela escola, não, estou viajando, só que não está dando conta lá, mas tudo bem, esse aqui especificamente, ele vai ficar com placas de madeira, né? Por que que é importante eu manter ele aqui dentro? Por que que eu fiz ele aqui dentro? Porque eu preciso do bônus de produtividade, ó, melhoria pronta, bimba, base nível máximo, ó, chegamos no nível 10, certo? Primeira coisa aqui, completa, então placas de madeira aqui, chance de produção 100%, tá? Então qualquer edifício que estiver aqui dentro, tiver com a receita específica, agora é 100%, tá? Não tem falha mais, então vamos colocar todo mundo aqui para trabalhar, vamos colocar aqui moeda aqui também, vamos colocar vapor também, certo? E entregar madeira aqui, deixa eu só pegar o florestador, bom, troncos não conta como produção, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, não, tronco não conta, tronco é extração, né? Então eu posso colocar do lado de fora, aproveitar essas aves que já estão aqui, reflorestador, vamos puxar aqui ou aqui, bom, é só o plantar o restante que falta, né? Coloco aqui, ele já vai extraindo ali, moeda, certo? E daqui, calha, fazer assim, ó, não vai aceitar assim, né? Eu acho que pelo menos umas três calhas, né? Pelo menos umas três, mais uma aqui, opa, deixa eu colocar aqui, ó, que aí fica mais fácil, duas e mais uma aqui, três. Produção, agora vamos colocar aqui, aqui, ó, nível populacional subiu, pimba, mais dez casas, agora 94 casas no total, já coloca que é para começar a upar o nível dessas casas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Essa casa aqui ficou zoada, ficou fora do, ficou fora da brincadeira, pronto, 94, aí põe a rua para entregar todo o material, beleza? E a água, 94 casa, população, 494, entrega de madeira, ó, já foi o suficiente, ó, madeira já bateu, certo? É, a roda, deixa eu clicar, é mais fácil olhar pela casa, tá? É, tem um botão aqui, qual que é o T? Não, deixa eu achar o botão aqui, não é o I também, o U mostra a lista, é, de material total, mas também não é ele que eu quero, aqui é o L, ó, artigo de fornecimento, ó, tecla L, aqui você consegue ver, é, visualmente, aquilo que eu falei para vocês, da cor, atrás do produto, eu quero ver aqui, ó, na parte de ferramenta, de moeda vermelha, entregar picaretas, acho que eu vou entregar picaretas, eu tô com uma boa produção de picareta lá atrás, e elas tão paradas, colocar mais uma loja aqui, ó, e vamos começar a entregar as picaretas, onde é que elas tão? Não, a picareta tá aqui, ó, a produção de picareta tá aqui, tá aqui, essas daqui eu vou manter, tá? Essas picaretas aqui eu vou manter, só que eu vou fazer uma rua aqui, que ela tá dentro do alcance ainda aqui, tá? Fazer uma rua aqui por trás, como é que tá o nível de produção disso aqui? Tá faltando só prego, deixa eu aumentar o nível aqui desses armazéns, já já vou ter que mexer em tudo isso, tá? Mas é que eu quero aumentar, eu quero ir aumentando a quantidade de moedas vermelhas mesmo, que eu tô fornecendo Vou colocar mais uma loja aqui, certo? E esse cara aqui não vai mais entregar picareta aqui, ele vai entregar picareta aqui, ó, tá desconectado da rua, peraí, tem uma rua aqui pra você, mano, peraí, no caso seria aqui, ó, assim Agora tá conectado, pronto, agora eu tô entregando picaretas, tem um ótimo valor de venda, aquele ferro todo que eu tinha aqui Já gastou, ó, deixa eu ver como é que tá a parte interna aqui, ó, tá vendo? Eu tô pegando dos túneis já Detalhe, tá? A entrega da picareta proporciona a retomada dos recursos, ó, quando eu entrego a picareta aqui Depois que seca o recurso, tá vendo aqui, ó, eu consumo a picareta e aí volta com 250, ó, isso aqui acabou de voltar, ó Se eu não fizer isso, tá? Se eu não entregar as picaretas, o recurso é... fica adormecido aqui, né? A palavra não é adormecido, mas vocês entenderam Vamos colocar aqui pra puxar mais coisa aqui e mais coisa aqui, aqui e aqui Agora eu peguei toda a extração de ferro aqui embaixo A gente pode fazer isso com a pedra também, tá? Vamos fazer aqui uma entrega também do algodão, talvez? Será que vale a pena? Eu tô com excedência de algodão, né? A saída do algodão tá travada Pode ser o pano também Ó, vou aproveitar aqui, ó, tem bastante pano e vou entregar pano também Deixa eu tirar daqui esse... tira daqui, puxa essa rua pra cá e tira aqui Uma... uma caravana, tá? Colada aqui Ela faz muito mais do que esteiras igual eu fiz aqui, ó Tá? O throughput dela é muito maior, né? Quando ela tá colada, né? Em grandes distâncias a esteira sempre vai ser melhor Tá? Então eu posso colocar aqui Ó lá, ele vai entregar todos esses panos aqui nas casas agora Ele vai aumentar muito a minha produção de novo É... e aqui eu posso fazer a mesma coisa É que a... deixa eu mostrar aqui, né? Que já que eu tô falando, é melhor fazer, certo? E aí eu coloco aqui uma caravana, só que vai um de população Entrega aqui, ó Ela vai encher tudo uma vez e vai entregar tudo uma vez Se tiver madeira o suficiente, ela vai fazer o trampo Ela funciona muito melhor se ela tiver colada em um armazém Tá igual essa daqui, tá? Que ela pega a carga máxima dela e entrega Tá? No edifício do lado Se tiver espaço pra... pra... pra entregar, ela entrega Que nem, por exemplo, aqui tem espaço pra entrega Tem espaço pra até 20 itens, ó Então ela faz a entrega dos 20 itens de uma vez Será que vale a pena eu colocar pra... pra levar o algodão pra cá também? Acho que eu vou colocar, vou fazer aqui, ó 1, 2... porque tá sobrando algodão 3... esse aqui entrega aqui Esse aqui entrega aqui E esse aqui entrega aqui Vamos ver como é que vai ficar isso aqui Ok, deixa eu copiar aqui Ctrl-C e Ctrl-V e Ctrl-V Pronto, eu vou encher esse buffer aí de entrega de felicidade Ó, atualmente picareta tá 28 de 94 casas Placa de madeira tá 94 de 94 casas O... camisa 94 de 94 Pano 94 de 94 E agora o algodão vai começar a subir, ó 33 de 94, mas vai subindo bem na manha É possível que eu consiga aumentar o nível populacional de novo Ó, algodão 94 de 94 Aí, subiu de novo o nível populacional Perfeito, mais 10 casas Deixa eu ver como é que tá aqui a distribuição Dá pra puxar mais pra cá as casas, ó Como eu não tô tirando nada daqui, vou limpar isso aqui, ó Menos as bagas, né? As bagas eu ainda tô usando Quero colocar mais essas 10 casas, eu preciso upar elas Pra me dar mais população Agora eu tô na... Na sede populacional, agora eu tô Aí, aqui cabe mais 10 casas Deixa pra cá Uma, duas, três Não pegou ali Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Ainda sobra espaço pra mais algumas Só que aqui não pegou, ó Tá vendo, ó A rua não... tá em cima do morrinho artilheiro aqui, ó Deixa eu tirar isso aqui do caminho Pronto, nivela pra baixo Aí, ó Colocou, conectou já Já começa a gracinha 104 casas Água, né? Sistema de saneamento básico Aí, cara O que eu tô levando até a ponta? Aí, beleza Conseguimos upar Acho que dois ou três já níveis populacionais Já, né? Nesse episódio Acho que dois já, né? E daqui a pouco mais um Só melhorando algumas pequenas entregas Ih, faltou colocar as árvores aqui Esqueci Ah, plantio de árvores Esqueci, mano Recursos insuficientes? O que que tá faltando? Eita, as placas de madeira acabou As que estavam armazenadas São as que vêm daqui Ah, tá entregando aqui, ó No caso, é essa aqui que produz As placas de madeira de armazenamento É, é que tem um cara só entregando, né? Esse é o erro aqui Que tá desde o começo do jogo O cidadão de bem aqui fazendo esse serviço Deixa eu pôr um piso aqui Aí, agora vai Agora vamos plantar Agricultura Plantar Cadê árvore? Toma Toma Não sei se tá apagado ali, ó É, mas na hora de... Onde é que mostra mesmo o terreno? Acho que é na hora de plantar mesmo, né? Isso, tá vendo, ó Aqui mostra qual que é a afinidade do local, ó Tá vendo, ó Tá mostrando que aqui já é quatro já a afinidade Já tem afinidade aqui, ó Aqui também, ó Onde já tinha árvores Já tem afinidade Tem lugar aqui que ficou sem Aqui, ó Ficou sem o plantador Essa aqui, ó Aí, pronto Todos tem agora Certo? Então, conforme o tempo for passando Vai aumentando a afinidade do solo aqui Olha só que interessante, ó Vocês lembram a quantidade de pedra Que tinha nessa área aqui? Olha isso Olha o arrebento que faz nas pedras A pedra polida Isso aqui, geralmente Né? Num modo de jogo normal Você vai atrás de uma troca De um mercado onde tem a troca Que entregue pedra polida na troca Tá? Geralmente É isso que você faz Mas é que como eu não vou ter mercado Aí eu vou ter esse probleminha aqui Com a pedra polida Mas ele tá pegando pedra Esse aqui já acabou, inclusive Só foi eu falar Vamos dar uma olhada aqui no subterrâneo Olha lá Tem tudo isso aqui de pedra Pra eu pegar, tá? Então aqui basta eu fazer um túnel Aqui, ó Faço um túnel aqui Olha lá Ele volta a extrair, ó E faço um túnel aqui Faz um túnel aqui Sempre respeitando as distâncias, né? Porque se eu pular dois quadrados Eu sempre consigo pegar tudo, ó Então Dois quadrados aqui Aqui, até aqui Aí aqui Vai pegar tudo aqui Se eu puxar aqui agora Eu pego tudo Até a diagonal Tá vendo? Aí pula dois Vou até lá no final Aí pula dois E vou até lá no final Toda essa pedra aqui Subterrânea Tá disponível pra eu pegar Essas pedras aqui, ó Elas vão voltar mais rápido E com mais quantidade Se eu entregar picaretas E eu enrolei vocês Nesse começo do episódio inteiro Começo não, né? Já tá quase na metade já E esperando bater os 2k Pra eu fazer a pesquisa Pra eu fazer a pesquisa Agora eu tenho Agora eu tenho Agora vamos fazer aqui, ó Extração elemental Aleluia Fazendo a pesquisa Extração elemental De fato Colocamos o pé aqui No late game Que aí libera Todas as minhas pesquisas aqui Específicas, né? Então vamos lá Refinaria elemental Como é que ela funciona, Marcelo? É chata Ah, nem eu lembro Peraí, deixa eu ver aqui Refinaria elemental Vou colocar ela próximo Daqui de onde eu já tô Produzindo O... O cristal Apesar que eu posso Levar o cristal Pra onde eu quiser, né? É melhor eu colocar ela Já próximo aqui do... Qual é o cristal Que eu fazia primeiro? Era o de fogo? Não, é o de terra, né? Talvez tem um cristal De terra mais fácil aqui Porque com o de terra Eu já consigo upar O... O pasto direto Eu tinha deletado Algum cristal Não lembro qual que era Mas eu acho que eu deletei Aqui, ó Vamos pôr aqui É... Não pode encostar, né? Que vai a mina ali Certo? Qual é a receita Que a gente vai querer aqui, ó Eu vou processar É... Éter, né? Pra processar éter Eu preciso do cristal de mana Quatro pedras da terra Certo? E aí eu consigo produzir O éter da terra Marcelo Onde você vai usar Esse éter da terra? Então O éter da terra Inclusive já tá até aqui, ó A gente traz ele pra cá, ó Pro... Pro templo da terra Essa estrutura aqui Você não consegue movimentar ela Tá? A não ser depois Que você faça a pesquisa Mostrar pra vocês aqui, ó Na pesquisa Lá nas pesquisas Depois que acaba o jogo Peraí que essa daqui Aqui, ó Das pesquisas infinitas É... Eu acho que é Eu não tenho certeza Mas eu acho que é depois que Libera o impulso Ou é depois que libera O Omnitemple Você consegue movimentar O templo pra onde você quiser E eu acho que dá até pra construir Se eu não me engano Posso tá errado Mas acho que movimentar dá, tá? Eu construí Eu acho que não dá pra construir outro não Acho que é um templo só mesmo Por... Por base Tá? Então Esse cara aqui É igualzinho lá O de cristal Né? Só que esse aqui funciona Com os cristais Da... Elementais Então vamos começar pelo de terra aqui, ó Construir Mina Certo? Essa mina aqui vai pegar tudo Vou trazer ele um pouco mais pra cá Assim que aí eu põe uma caravana no meio Ela tem uma velocidade de transmissão maior, né? Daqui pra cá Põe nego aí pra trabalhar Minha moeda amarela tá diminuindo muito, né? Já já a minha moeda vermelha passa amarela Vamos ter que entrar na era do pãozinho Certo? Aí eu preciso trazer pra cá agora o cristal de mana Mesmo esquema, tá? Ele vai consumir o cristal de mana Certo? E vai fazer aquele esqueminha lá Então vamos puxar o cristal de mana Que tá... Pera aí... Aqui, ó Tem cristal de mana aqui pra puxar Aqui Vou puxar... Bom, vou puxar quanto precisar Lá eu decido quantos ficam Vou colocar aqui mais ou menos E vamos colocar aqui os carregadores Vamos trabalhar aqui com... Se eu não me engano Eu fazia alguma coisa assim, ó É... O bloco logístico Aí eu usava o divisor Eu posso usar o divisor aqui, ó Ele ficava mais ou menos aqui Fazer aqui, ó Bom, eu tenho que entregar o material direto primeiro, né? Esse aqui eu tenho que entregar direto Não, Marcelo Não é aqui não Aqui é a mina É aqui, ó Aqui, certo? Esse aqui tem que chegar aqui Aí eu já começo a produzir éter Produzindo éter Eu já posso levar esse éter Com o cano normal Pra cá, ó Já trago éter pra cá Olha lá, ó Produção de éter Certo? E aqui eu já começo a armazenar Isso num celeiro Assim Aqui pode ser com... Com esteiras Porque... Porque sim É... Eu ainda tenho que fazer aqui a... A mesma coisa que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu só quero... Hum... Deixa eu pensar Eu acho que seis é o suficiente Eu posso fazer... Acho que é assim, ó Dessa forma É... Aí aqui Caramba, eu não consigo lembrar Como é que eu vou fazer isso aqui Mas era alguma coisa assim Aí um divisor aqui Um divisor aqui Aqui E aí um pra cada aqui, ó Pimba, 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 pimba Deixa eu cortar aqui Que eu acho que já tem o suficiente já Aqui Aqui E aqui E aí eu posso falar Colocar tudo aqui Pra retornar Por aqui, ó E entra de novo aqui Tenho certeza Era alguma coisa assim Eu pensei que eu vou ter que voltar Nos meus vídeos antigos Pra lembrar o que eu fazia Tá travado aqui Coloca trabalhadores aqui Tá lento a produção Vou impulsionar? Não precisa aqui Tá saindo o éter, né? Olha lá o éter, ó Já até travou aqui, ó E aí eu tenho que fazer A mesma coisa aqui agora Fazer a mesma coisa aqui Então Encaixa Isso aqui pra cá Deixa eu inverter aqui Pra trazer de volta E aqui também Aí, boa Vamos carregar aqui também Acho que nem precisava Do divisor, né? Porque o divisor Eu coloco uma saída só Mas assim também Também funciona Caramba, sabe quando você Tem certeza que você Fazer um negócio Bem feito E você não consegue Lembrar como é que era? Aqui, ó Esses aqui ficaram mais altos, ó Ai, ai, ai Pega aqui Isso porque antigamente Era muito mais complexo A parte da mana Hoje em dia é mais simples E eu entreguei Tá no lugar errado Tudo aqui Ah Os três tão no lugar errado É aqui, ó Aí, boa Já tá produzindo, né? Já deve tá entrando aqui, ó Tá vendo? Já tem cristal de terra armazenado Vamos só fazer o loop Esse aqui, tá? Impulsionar ele aqui É essencial, tá? Fazer esse impulsionamento aqui É essencial Até mesmo porque ele mesmo Se paga Tá? Porque o excedente Da produção Deixa eu ver aqui, ó De éter O excedente dessa produção A gente vai mandar Pro... Pra esse cara aqui, ó Mas eu vou fazer o outro lado Do outro lado É pra cá, ó Vai mandar pros produtos especiais Pra gente produzir Então ele mesmo se paga Vamos lá Vamos ajeitar agora isso aqui Cancela aqui Cancela isso aqui Então vamos por a saída aqui Dos cristais Ah, ele não... Ai, tá Pera aí Ele não devolve Ele consome O cristal de mana Esse aqui consome Consome o éter E o cristal de mana E gera o cristal de terra Tá, como é que tá Minha produção de cristal Atualmente? Está parada Por quê? Combustível Acabou o carvão Olha aí Que beleza, hein? Vamos providenciar Quero ver se acabou mesmo o carvão Até aqui Até aqui Até aqui 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 E aqui A pá é mais Consome, viu? O troço consome um carvão brabo Estou comendo bola aqui mesmo, hein? Será que era por isso que estava tão lenta a minha produção de pontos mágicos? Acho que foi por isso, viu? Beleza, voltou a produzir A moeda vermelha está upando bem agora Está upando legal Minha população já passou de mil já O máximo Não estou usando nem metade da minha pop Certo? E aí com cristais armazenados Já já começa a chegar cristal aqui Eu posso, por exemplo, fazer o upgrade final do pasto Aqui, ó Esse pasto aqui, ó Por exemplo Eu posso fazer o upgrade final dele Está vendo? Vai 20 cristais, ó E aí melhora a eficiência do pasto, ó Toma Toma Aí está no nível máximo agora o pasto Certo? Tem outros edifícios que usam outras gemas Mas... Eu não lembro Ai, meu Deus Qual que é que eu... Acho que era o da terra mesmo que eu liberava primeiro, tá? Eu vou lembrar Quando eu chegar no momento certo Eu falo Hum, era isso aqui Ó, porque eu ainda tenho que fazer a pesquisa aqui Para liberar os poderes, ó É... Para fazer o caminho do fogo O... Para fazer essa daqui Tá o caminho... O trilho de... Mágico Eu preciso do poder do fogo Para fazer o trilho... É... A esteira mágica Eu preciso do poder do vento Poder do ar, ó Para fazer o elixir Eu preciso de cristal de água E para... Aqui, ó Vai cristal da terra Nesse aqui, ó O colar Vai cristal da terra Hum... Aqui entupiu? Deixa eu ver se entupiu Entupiu Tá, aí eu vou levar o excedente Disso aqui para cá, ó Uma loja de produtos especiais Aqui, ó Produtos especiais Pode pôr aqui na pontinha mesmo É só para entregar para as casas E aí eu vou pegar Esse excedente aqui E vou mandar para... Cá, ó Para cá É aqui, né? É... Hum, não é aqui É produtos mágicos Desculpa Peraí Onde que recebe isso aqui mesmo? É na farmácia? Tô perdidinho aqui, mano É na farmácia, ó O éter é na farmácia Então já tá no lugar certo Já é aqui mesmo Só que eu tenho um probleminha aqui Que é esse cano aqui, né? Que ele tá passando, atravessando por aqui Vamos puxar ele pra lá Ou faço outra farmácia, né? Já tá aqui, já é só fazer outra Pronto Pimba Aí agora Olha lá Entregando E isso aqui me dá moeda roxa Aí começou a entregar em todas as casas agora O éter do ar, né? É muito importante essa entrega desse éter do ar Que é pra... Suprir a demanda Desse cara aqui Que já deve tá chegando... Tá chegando já? Rapaz, não tô conseguindo produzir aqui, ó Tá indo tudo pra produção de conhecimento O que mais eu preciso que vai conhecimento aqui, ó? Preciso de todos esses aqui, ó É, vai coisa, hein? Vai coisa aqui nessa brincadeira Bom, vamos fazer o seguinte, então Vamos meter uma fornalha mágica aqui Não tinha carvão aqui, ó Carvão, ó Perfeito, ó Meteu uma fornalha mágica aqui E ela fica só pra produção dos cristais de terra Pelo menos esse aqui Fornalha mágica Ela vai receber o material desses dois aqui Assim Deixa eu só ver onde eu consigo colocar de um jeito aqui Que fica mais fácil Pra extrair Ó, aqui eu posso extrair daqui Acho que pro lado de cá é melhor, né? Eu consigo extrair daqui E consigo extrair daqui, ó Não posso encostar Então seria aqui E seria Aqui, ó Eu movimenta a fornalha mágica pra cá E ponho uma caravana pra cá, né? E soca a população aí, Marcelo Aqui e aqui Eu preciso começar a produção de pãozinho, mano A moeda amarela já pingolou já Não vai aguentar o tranco, não Você entrega Ué, não tá extraindo? Não coloquei nenhuma receita, né? Aqui Lasca E você Carvão Aí você entrega As lascas de mana E você entrega O carvão E a receita aqui Aqui, ó Cristal de mana Acelera a produção Paga a moeda azul Que eu tenho bastante Paga o vapor também Já já vou ter vapor pra todo mundo E aqui eu comecei a produção Aí vamos armazenar isso aqui Pra ficar disponível E mais um Mais um cabra desse aqui Limba Beleza E agora Mais fácil, né? Faz uma produção dedicada E aí Esse aqui vem daqui pra cá E daqui pra cá E isso aqui não existe Nem isso, nem isso Só arrancar tudo E aqui também Não existe Nem aqui Vai tirando tudo Aí, isso aqui vai até aqui Isso aqui tá específico Pra produção de conhecimento Deixa lá agora Deixa o menino Vamos ver se voltou aqui A produção Voltou Como é que tá o éter? A prioridade é de entrada aqui, né? Isso, tá vendo? Então Se encher aqui Certo? Ele vai pra farmácia Senão ele fica produzindo ali Incessante Ele vai produzir agora Até encher Esse armazenamento aqui E esse aqui só é lento mesmo, tá? Esse aqui só é lento mesmo O ideal É que você faça Sei lá Uns 3, 4 Se você quiser uma boa produção Que você faça uns 3, 4 Dessa refinaria alimentar Porque é pesado a produção E você consegue no máximo Impulsionar e colocar 5 trabalhadores Então É um negócio que você tem que focar Um pouco mais Se você quiser uma boa produção Você vai ter que gastar uma populaçãozinha aí E fazer um local de recarregamento De mana mais Mais bem feitinho Mas aqui é isso Já estamos produzindo Agora o cristal Certo? Fiz aqui outra refinaria Aqui pra dar conta da demanda Porque eu não tava conseguindo Eu acho que com essas moedas vermelhas Agora essa produção de moeda vermelha Acho que no próximo episódio Já dá pra começar a ajeitar já A parte central aqui Beleza, gente? Você vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho